Perdi meu anel no mar, não pude mais me encontrar O mar me trouxe a concha de presente pra me dar Ou foi pro dedo da sereia, ou foi pra goela da baleia Quem sabe o pescador encontrou meu anel em dentro do seu amor Perdi meu anel no mar, não pude mais me encontrar O mar me trouxe a concha de presente pra me dar Ou foi pro dedo da sereia, ou foi pra goela da baleia Quem sabe o pescador encontrou meu anel em dentro do seu amor